Mais alguma coisa? Ah, não. Só a salada. Obrigada. Ah, é brasileira? Na verdade, nem sei direito. Nem sei quantas tenho. Tenho um guarda-roupa cheio delas. Parece real. Hum, obrigada. Ah, você é a Tracy? Fomos para a mesma escola. Eu era da turma mais nova. Misha! Ah, é... Você também? Ah, o meu chefão me faz comprar cafés e saladas a cada cinco minutos. O que... O que você faz? O que eu não faço. Assistente pessoal do chefe, gerente de marketing, executiva de vendas. Não durmo, mas tenho um monte de benefícios. Eu não gosto da desprezível Stacy. Eu gosto da doce Tracy. E quero prendê-la no porta-malas do meu carro e então levá-la para além do planeta mais bizarro. É? Esse é o meu namorado, Connor. E aí? Vocês parecem muito fofos juntos. Olha, esse é um relacionamento bem novo. O que? O que tá fazendo? Minha mãe quer isso aqui. Nossa. Então, ah, Connor, o que você faz? A gente tava falando de empregos. Eu sou poeta. Ah, homem lixo. Eu já tive um. Escuta, meu chefe vai fazer um recrutamento para a equipe de vendas? Devia ir lá. Você sempre foi boa. Até logo. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.